Saio da cidade pra vencer Com muita humildade Em contagem de um lugar que nós cresceu Ignora, há um tempo comédia só se fudeu Eu tenho meu anjo da guarda ativa e foco, força e Deus Só plantando algo que rodeava na mente do Menoc Eu mesmo vendo que de nós chega chutando E dificuldades valoriza os seus sonhos Prioridade é deixar a família pampa Pra trazer esperança dentro das comunidades Nosso futuro sempre vai ser as crianças Que a maldade não alcança que todas vençam a fazer Aprenda a entender bem nossa não desanda O crime não passa de mera ilusão Determinado a fazer pelos seus medos Acredite não tá longe basta ter a direção No requinte do sucesso siga a nossa construção Me vim seguir só fazendo cifrão Me vim seguir só fazendo cifrão Olha, 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 olha só Revira a ponta do menor Olhava só na vitrine E nois entre gastar sem dó Se deixar pra roucar Deixa a fórmula desbicar Flutuei na vida calma Prioridade é deixar a família pampa Pra trazer esperança dentro das comunidades Nosso futuro sempre vai ser as crianças Que a maldade não alcança que todas vençam a fazer Aprenda a entender bem nossa não desanda O crime não passa de mera ilusão Determinado a fazer pelos seus medos Acredite não tá longe basta ter a direção No requinte do sucesso siga a nossa construção Me vim seguir só fazendo cifrão Me vim seguir só fazendo cifrão Olha, olha, olha só Revira a ponta do menor Olhava só na vitrine E nois entre gastar sem dó Se deixar pra roucar Deixa pra nóis desbicar Flutuei na vida calma Olha, olha, olha só Revira a ponta do menor Olhava só na vitrine E nois entre gastar sem dó Se deixar pra roucar Deixa pra nóis desbicar Flutuei na vida calma